Dizem-nos que o quadrilátero ABCD é um losango e querem que provemos que as diagonais são perpendiculares, que AC é perpendicular a BD. Pensemos em todas as características dos losangos que conhecemos. Em primeiro lugar, um losango é um caso especial de um paralelogramo. Num paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Portanto, este lado é paralelo a este. E estes dois lados também são paralelos. Um losango, além de ter os lados opostos paralelos, é um paralelogramo. Todos os lados têm o mesmo comprimento. O comprimento deste lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Conhecemos outras características interessantes das diagonais de um paralelogramo. Como sabemos, todos os losangos são paralelogramos. O inverso não é necessariamente verdade. Sabemos que em todos os paralelogramos, e um losango é um paralelogramo, as diagonais bissetam-se. Por exemplo, vou identificar este ponto no centro como ponto E. Sabemos que AE é igual a EC. E vou pôr duas marcas aqui. E também sabemos que EB é igual a ED. Isto é tudo o que sabemos quando nos dizem que ABCD é um losango, com base em outras provas que já fizemos. Agora temos de provar que AC é perpendicular a BD. Uma forma interessante de o fazer, e dá para perceber isto à vista desarmada, consiste em provar que este triângulo é congruente com este, e que estes dois ângulos são correspondentes, pelo que têm de ser iguais. E como tal, são suplementares, e têm uma amplitude de 90 graus. Vamos provar isso. O que nos salta logo à vista é que temos um lado, outro lado e outro lado. Um lado, outro lado e outro lado. E podemos então ver que o triângulo... Vou escrever aqui. Vou usar outra cor. Podemos ver que o triângulo ABE... O triângulo ABE... É congruente com o triângulo CBE. E sabemos isso graças ao critério de congruência lado, lado, lado. Temos um lado, outro lado e outro lado. E um lado, outro lado e outro lado. Sabendo disso, sabemos também que todos os ângulos correspondentes são congruentes. E, em particular, que o ângulo AEB é congruente com o ângulo AEB com o CEB. Com o ângulo CEB. Por serem ângulos correspondentes de triângulos congruentes. Este ângulo será igual àquele. E também sabemos que são suplementares. São ambos suplementares. Também sabemos... Também vou escrever assim... São congruentes e também suplementares. Suplementares. Estes dois vão ter a mesma amplitude. E a sua soma terá de dar 180 graus. Se tivermos dois ângulos iguais cuja soma dá 180 graus, o que é que isso me diz? Diz-me que o ângulo... O que é a amplitude do ângulo AEB... É igual à amplitude do ângulo CEB. Que tem de ser igual a 90 graus. Têm a mesma amplitude e são suplementares. Este é um ângulo reto e este também. Se este ângulo é reto, este, que é verticalmente oposto, também é. Se este ângulo é reto, este é o ângulo verticalmente oposto. E como podem ver, as diagonais interceptam-se num ângulo de 90 graus. Acabámos de provar. Isto é interessante. Num paralelogramo, as diagonais bissetam-se. Num losango, em que todos os lados são iguais, provámos que, além de se bissetarem, são perpendiculares entre si. Ou seja, as diagonais de um losango são mediatrizes uma da outra.